Fala aí, jovem de boas! Aqui é o Caixa e hoje vamos esperar mais um vídeo aqui do canal, mano. E hoje nós temos Rage 2. Rage 2 acabou de ser acrescentado na Game Pass. E aí se você tá se perguntando, pô, será que vale ou não vale a pena se jogar esse jogo, fui baixar, pô, jogo 56 GB, grande pra caramba, vai demorar pra caramba pra baixar. Será que vale a pena jogar esse jogo? Será que eu vou curtir? Do que se trata esse jogo? Se você na semana passada ficou pensando nessas coisas aí, quando viu que Rage 2 tava sendo lançado, tava disponível na Game Pass e ficou nessa dúvida, ficou se pensando nisso, você chegou ao lugar certo, mano. Então vem com o Caixa, mano. Bom, jovens, então nós temos aqui Rage 2. Rage 2. Galera, ele é um jogo que eu vou tentar resumir mais ou menos como que funciona a ambientação do Rage 2. E depois, conforme a gameplay for rolando, eu vou falando sobre algumas especificações dele, alguns detalhes específicos dele, né? Então vamos que vamos. O Rage, ele é um jogo feito pela Bethesda. E a Bethesda, pra quem não sabe, tem aquele famoso clássico icônico, The Elder Scrolls Skyrim, mano, que é um clássico, é sensacional esse jogo. Inclusive, eu queria que vocês respondessem agora no comentário, eu já joguei o The Elder Scrolls pra celular, The Elder Scrolls Sword. O que vocês acham de eu trazer esse jogo, essa análise, essa gameplay aqui do canal? Coloquem no comentário aí o que vocês acham, se vocês têm curiosidade de saber como é o The Elder Scrolls pra celular. Mas vamos que vamos, vamos continuar. O Rage 2, ele é feito pela Bethesda. Então, a gente fica naquela, cara, será que a Bethesda vai mandar bem num jogo de tiro? Como que é o Rage? Do que se trata? Basicamente, o Rage, ele tem um cenário pós-apocalíptico. Pra quem é mais antigo, ele lembra muito o jogo Mad Max, né? O jogo não, o filme Mad Max, aonde você tem que construir os seus carros de maneiras, assim, entre aspas, algumas coisas meio sucateadas, só que ele migra a alta tecnologia com um cenário pós-apocalíptico. Ali, tem alguma coisa a ver ali com a revolta das máquinas. Se você baixar o jogo, você vai ver que tem alguma coisa a ver com a revolta das máquinas. Aparentemente, o jogo pode parecer um jogo futurista, mas não é. Ele é um jogo que eu diria, se eu fosse resumir em poucas palavras, ele é um jogo de mundo aberto que mistura jogo de tiro com elementos de RPG. Aí você pode pensar, caraca, cara, isso é uma farofa danada. Mas pior que não, cara. Pior que dá muito certo. Eu, particularmente, eu sempre achei que isso era uma farofa. Você botar um jogo de tiro com elementos de RPG. Mas não, fiquei surpreso. Cara, eu gostei muito do jogo. Um grande ponto positivo do Rage é que ele é totalmente em português. Ele é legendado e dublado. O que faz com que você fique extremamente preso na gameplay do jogo. Extremamente preso, querendo saber o que vai acontecer. Pra vocês terem uma ideia, eu fui gravar essa análise e eu falei, cara, eu vou jogar só uns 40 minutos. Quando eu fui ver, eu já tava com uma hora e meia de gameplay, cara. O jogo é muito interessante. E tem aqueles elementos de mundo aberto que a gente já tá acostumado a ver nos jogos da Bethesda, como o The Elder Scrolls, como o Skyrim. Só que ele também tem os elementos que puxam um pouco pro jogo de tiro e pro lado do RPG. Então você vai poder dar upgrade nas suas armas, você vai poder criar veículos novos, você vai poder dar upgrade nas suas habilidades e na sua armadura. Quando você tá combatendo inimigos, os inimigos não são só simplesmente soldados, mas tem máquinas gigantescas que você vai ter que combater. Tem os monstros que parecem os bichos que tem umas partes robóticas. Que na verdade são tipo umas experiências que vai falar no jogo o que que é, né? Mas você não luta o tempo todo contra humanos ali que fica dando tiro. E conforme você vai jogando, você vai descobrindo que a forma com que você dá dano no inimigo é uma forma totalmente particular. Você vai atirando e vai soltando a armadura do inimigo. Tipo, ele tem tipo uns coletes, umas ombreiras, uns capacetes. E conforme você atira neles, ele vai soltando essas peças, desprotegendo o inimigo, fazendo com que você consiga dar um dano maior e abatendo o inimigo. O jogo, diferente de muitos jogos de tiro, às vezes as pessoas podem ver essa gameplay e falar, pô, Caxias, isso parece muito com o Doom. Realmente, eu vou ser sincero que o cenário do jogo, ele vai lembrar um pouco o cenário do Doom. Alguns monstros que você vai enfrentar lembram um pouco o Doom. Essa questão de voar sangue pra tudo quanto é lado, espirrar sangue, se você ficar molhado de sangue ali, lembra um pouco o Doom. Só que, na verdade, não é. Porque o Doom, em algumas partes, parece que é só você atirar, atirar, atirar. E o Rage 2 não é assim. Você tem que cumprir algumas missões, cumprir alguns objetivos. Você tem que procurar os objetivos. Você tem que ficar caçando em algumas missões quais são os objetivos. Nessa parte, por exemplo, que vocês estão assistindo, essa parte é tipo um posto de gasolina, onde os caras lá, tipo os bandidos, os caras maus, eles abastecem os caminhões dele, umas paradas lá. E aí diz que um posto de comando, ele fica o tempo todo entrando em contato com você, te explicando o que você tem que fazer. Inclusive, até o carro fala com você, o carro brinca pra caramba com você, o carro fala da maneira descontraída com você, referente ao que você tem que fazer. Mas enfim, esse posto de gasolina, quando você chega, ele fala que você tem que destruir esses tanques de gasolina que eu tô atirando aí. E os tanques não tão de uma maneira tão explícita assim. Então você tem que procurar esses tanques e você tem que destruir esses tanques de gasolina. Em algumas missões você tem que procurar coisas mais específicas, coisas que ficam mais escondidas. E você tem que gerenciar a quantidade de equipamentos que tem com você. Diferente desse outro jogo de tiro, que você sai pegando um pouco de munição pra caramba, a munição desse jogo não é extremamente à vontade. Então você tem que gerenciar a vida, por exemplo, do seu carro, entre aspas, vida do carro, né? Mas você tem que gerenciar a energia ali conforme o carro vai tomando dano, o carro vai se destruindo e você tem que consertar o carro. Então você tem que gerenciar essa vida útil do seu carro, você tem que gerenciar a sua quantidade de armas e a quantidade de munição que você tem. Você tem que gerenciar suas habilidades, suas granadas, que tudo aí é algo que você vai ter que ir batalhando missão por missão. E cada local que você vai enfrentando, desbravando, você vai pegando os objetivos e vai conseguindo os seus itens, você vai conseguindo os seus suprimentos pra você continuar no jogo. Eu, particularmente, achei um jogo extremamente interessante, porque ele foge muito dessa questão de você só sair atirando em todo mundo. Você tem que pensar um pouquinho em que você tá indo, aonde você tá indo, qual a missão. Tem um monte de sidequests, tem um monte de missões aleatórias que não fazem parte da história principal do jogo. Então você tem que se concentrar muito na hora que você tá fazendo pra você acabar, sem querer, não entrando em uma sidequests quando você vai ver se não tá fazendo nada do que tem a ver com o jogo ali, com a gameplay principal, com a gameplay proposta. Não que você não possa fazer, mas eu, particularmente, pelo menos na primeira parte do jogo, até eu entender como tudo funciona, eu gosto de fazer só as missões principais e depois eu vou pras sidequests. Você tem várias habilidades que você pode gerenciar, que você pode trocar, que você pode dar upgrade. Assim, ele tem muito elemento do RPG, porque é muita coisa que você pode usar, é muita coisa que você pode gerenciar. E uma coisa que eu achei interessante, o comportamento da inteligência artificial desse jogo é muito curiosa. Porque, por exemplo, você viu agora o que esse personagem fez? Ele saiu correndo, subiu a escada, foi ali pra cima. Isso não é muito comum em outros jogos, em que a inteligência artificial dos inimigos simplesmente fica parada em você, atirando, às vezes dá um passo pra esquerda, dá um passo pra direita. Eu tô jogando no modo normal, não tô jogando no modo um pouco mais avançado, não. Mas a inteligência artificial desse jogo se comporta de uma maneira bem curiosa. O jogo, como eu falei, é um jogo de mundo aberto, então ele vai ter elementos de mundo aberto, sim. O mundo aberto dele é grande pra caramba. Eu vi ali que tem muita missão, tem muita coisa pra você fazer. Basicamente, assim que você começa o jogo, você tem três pessoas que você tem que procurar, e essas pessoas estão em pontos distantes do mapa, e até você chegar nessas pessoas, você tem que vir fazendo outras quests, e essas pessoas vão te dar informações pra que você consiga concluir a sua missão, o seu objetivo final. Quando você entra nas cidades, você tem os NPCs, você fala com os NPCs, o diálogo com os NPCs não são diálogos monótonos, são interessantes, particularmente vocês já viram pelo tipo de análise que eu tô fazendo, que eu gostei de jogo. Na verdade, eu gostei bastante do jogo, eu vou estar jogando ele sim, e vou estar fazendo live dele na Twitch, porque eu achei muito interessante o jogo, e vou estar jogando ele de modo, fazer o modo campanha dele na Twitch. Ele tem um modo, digamos que um modo hardcore, onde você não pode morrer, e você tem esse modo aí, que é o modo mais tradicional, morri um monte de vezes pra fazer essa gameplay. o jogo, eu colocaria uma classificação etária nele, tipo de 14, 16 anos, porque o que eu vi em relação foi muito sangue espalhado pela tela, os deacos explodem, e sai muito sangue, e vi muito palavrão, alguns personagens falam palavrão, de vez em quando falam palavrão, particularmente eu acho meio desnecessário, mas o personagem fala um pouco de palavrão sim, então se você é o pai, e se você tá vendo se se viu o filho, vai poder jogar esse jogo ou não, então sabe, é que até o momento que eu fui, as questões de violência que envolvem, seria sangue explodindo, explosões, um monte de sangue voando, e os palavrões que o personagem fala, além disso o jogo é super tranquilo, extremamente divertido, faz com que você sinta vontade de jogar, pelo jogo em si, por ser um jogo de tiro, por ser um jogo de mundo aberto, de tiro com alimentos de RPG, eu achei que muita coisa que acontece nesse jogo, a gente vai ver parecido, em Cyberpunk 2077, eu acho que a pegada vai ser, mais ou menos, isso daqui que a gente vê, em Rage 2, eu recomendo o jogo, eu acho um jogo, eu achei bem, muito divertido, como eu falei, e ele prende, por conta de ser dublado, por conta do cara, vai contando a história, e você vai querendo saber, o que vai acontecer, é uma história, que não é extremamente densa, até o momento que eu vi, ela se desenrola, de uma maneira bem prática, bem intuitiva, então, aparentemente, são coisas que você, um cara matou, você vai ter que ir lá, se vingar, esse tipo de coisa assim, que tem em muitos jogos, então, o Rage, achei bem bacana, recomendo, classificação dele, ele colocaria ali, lá pelos 14 anos, tem elementos de palavrão, tem elementos de sangue, e classificaria ele, como um jogo de tiro, com, um jogo de tiro, de mundo aberto, com elementos de RPG, onde você tem que, gerenciar o seu equipamento, e, desvendar a missão ali, desvendar a história do jogo, bom, essa foi minha análise, de Rage 2, se você quiser ver, análise de Eldritch, e Blade, coloca aí nos comentários, e se você gostou, dessa análise, coloca aí nos comentários, o que você achou, se você gostou desse vídeo, e quiser ver mais vídeos como esse, clique em uma das playlists, que aparecerão na tela final, obrigado por ter assistido, valeu, falou, e até a próxima!